E aí galera, tomamos aqui, tomamos um cafezinho aqui outra vez, agora com o Contramestre Pé-de-Vento. E aí Contramestre, beleza? E aí Tim Lombriu, rapaz, como é que foi o teu começo na capoeira, o que que tu ligou a fazer capoeira? Como é que foi essa história toda? É. Então, na verdade, a capoeira está presente na minha segunda memória de vida. Minha primeira memória de vida, eu tinha uns três anos de idade, aconteceu lá com uns cachorrinhos, uma cadela veio lá. E a minha segunda memória de vida é eu estar andando na rua, não lembro se é a minha avó ou se é a minha mãe que está comigo, e passaram dois rapazes, um tocando birimbau. E eu fiquei encantado com aquele instrumento, com aquela música, com tudo. Eu sou de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, e eu morava nessa época com os meus avós, no bairro Nossa Senhora de Lopes. Bem em frente da igreja, na esquina, aconteceu isso ali, o pessoal passando com o birimbau. A idade que tu tinha? Eu tinha entre de quatro para cinco anos, por aí. Porque eu morrei lá nessa casa até os meus cinco anos, e os cinco anos eu fui para a casa do meu pai. Então, eu tinha uns quatro anos, por aí. Depois disso, em julho de 94, lembro que foi a Copa do Mundo. Caralho. É, foi a Copa do Mundo. Foi quando eu descobri a capoeira em si. Desde pequeno eu sempre fui terrível. Virava mortal desde pequenininho, matei minha mãe no coração várias vezes, sempre chutando, dando soco, arrumando briga. E em 94, começou o pessoal da escola a fazer capoeira, aqueles amiguinhos do bairro e tudo. E nós passamos a treinar juntos. O pessoal vinha, treinava de noite nas academias, de tarde passava o treino para a gente, de manhã e de tarde passava o treino para a gente. E aí foram os meus primeiros passos em algo que eu sabia que era a capoeira. Mas nessa época já movimentava, já chutava, já fazia e acontecia. E mais ou menos no final de 94, deu um boom na minha cidade, ajudado pelo Esporte Sangrento, pelo filme Only Stronger. Foi quando apareceu e fez aquele boom. E nessa época, em 94, nós éramos uns 15 meninos que treinávamos todos os dias, o dia inteiro. Eles saiam da escola o meio-dia, mint-mint. Eu estudava à tarde nessa época, eu ia de manhã treinar com eles, depois da escola treinava de novo. Passado dois, três anos, aí sim, estudava de manhã. Meio-dia e meia, a gente já estava, era um areião que nós tínhamos e aí nós treinávamos. Comecei a treinar escondido da minha mãe, minha mãe não deixava. Até que meu pai faleceu, em 99. Em 99, meu pai faleceu e minha mãe então aceitou que eu fizesse com a puerra. Aí, nós não tínhamos condições financeiras de bancar as aulas. Eu fui treinar oficialmente num projeto da Fundação de Assistência Social. E eu treinava toda segunda-feira, era das duas da tarde às três da tarde. Meu primeiro grupo, minha primeira escola, meu primeiro mestre, foi o mestre Todinho, do grupo de capoeira Grilhões da Liberdade, a linhagem do mestre índio do Mercado Modelo. Então, aquela capoeira muito apernada, muito salto. Só que quando eu cheguei lá, eu já fazia todos os saltos. Já saltava, já movimentava, só me faltava aquela instrução de aula a aula. E foi um... isso torou a minha mente, né? E como eu fazia muito escondido, ficava muito dentro do bairro, ali eu consegui sair, consegui visitar outros lugares, conhecer outras pessoas. E foi muito, muito bom. Isso foi em 99. Isso foi lá no sul ainda? Isso no sul, tudo em Caxias no sul. Ela é exatamente como tu falou do Mundial aí, quando o brasileiro ganhou da coisa, faz 30 anos na semana que vem. 30 anos, né? É 17 de julho, né? Que é uma... Que é também quando eu marco no começo, eu conheci um pouquinho antes, mas eu marco de ET, que foi quando eu fiz um show de capoeira lá em Algo Feira. Aqui em Algo Feira, né? Então, sei lá, a data... Data exata. É, eu marquei essa data que foi... Que bom aí, irmão, é interessante. Também é interessante que tu falou que o filme, né? Os Portos Sangrentes, Only in the Strong, com o Marco Takashi, com o Mestre Amém, né? Que foi um filme que marcou no mundo inteiro, que foi o boom, né? Que foi em 93, 94 ali, final de 93 que faço aqui na Europa. Que também teve um boom no Brasil, não sabia disso por acaso, que você era só fora do Brasil. Pelo menos na minha região ali, cara, quando apareceu o filme, na escola todo mundo falava, era o tempo do VHS ainda. Claro. Então quem conseguia a fita VHS ia passando pra onde gravava, ia, ia, ia. E a gente era tudo molequinhos, 8 aninhos de idade. Então era muito rápido, muito tranquilo com isso, né? Importante. Tudo isso aconteceu em 94, eu tinha 8 anos de idade. Era molequinho ainda, mas era molequinho de bairro. Então quem sabe como é que funciona, a gente não parava em casa nunca. Ia sempre na vizinhança, na rua, eu pro lado, arrumava confusão. E no meio de tudo isso aí parava na casa de alguém pra assistir o vídeo. Assistia o vídeo, ficava muito arrocinado. Caraca, eu quero fazer isso. Fazia. E ia sempre no bruto, sem técnica, sem nada, mas a gente dava um jeito. E quanto tempo tu ficou lá nesse grupo aí? E no grupo do Mestre Toddynho eu fiquei pouco. Fiquei pouco por quê? Fiquei mais ou menos um ano. Porque eu tinha que sair de casa. Eu tinha, nessa época, 13 anos. Eu andava e estudava de manhã. Aí chegava em casa meio dia. A uma hora eu saía de casa. Eu ia caminhando até lá. Dava uns 45 minutos de caminhada. Era longe. E no meio de tudo isso aí, uma segunda pessoa muito importante na minha história foi o Mestre Paulo Lima. Ele se desvinculou desse grupo e criou o grupo dele. E era mais perto da minha casa. Nessa época tinha eu e o meu melhor amigo de infância. E o meu melhor amigo de infância disse, cara, vamos que eu vou pagar pra nós dois. Vou dar um jeito e vou pagar pra nós dois fazer. E aí comecei a frequentar a academia do Mestre Paulo Lima. E era segunda, quarta e sexta o treino, se eu não me engano. Posso estar em erro, mas eu acho que era segunda, quarta e sexta. Só que o meu amigo nunca pagou. Então eu fui o primeiro mês, fiquei meio encabulário. Não tinha dinheiro pra pagar. E comecei a ir de vez em quando. E o Mestre sempre me chamava, sempre me via. Chamava pra ir treinar. Nunca me cobrou nem nada. Devo bastante coisa a ele nesse sentido. E nele eu continuei por mais ou menos um ano também. Que foi quando eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar à noite. E no meio de toda essa confusão toda, minha mãe arrumou outro relacionamento. E o meu tio, chamo de tio torto, o irmão do meu padrasto, começou a treinar capoeira na Misesa. Ah, tá. E me convenceu um dia ir lá. Eu não queria ir, não queria ir, não queria ir, não queria ir. Um dia eu fui. E quando eu fui, eu encontrei a terceira pessoa mais importante. Na verdade, não. A terceira pessoa, referência no mundo da capoeira, que pra mim é a mais importante, que foi o meu professor. E quando eu cheguei, cara, me encontrei. É isso que eu quero. O pessoal jogando uma capoeira diferenciada, um fundamento diferenciado, uma pegada, que era diferente daquilo que eu estava habituado. E mesmo diferente daquilo que eu tinha rodado ali dentro da minha região. Aí comecei... Isso foi em janeiro de 2001. Num tempo ali de dois anos. Aconteceu toda essa transformação. E o Garcia me chamou pra treinar. Eu falei, olha, não posso pagar agora, tenho que esperar até virar o mês que eu vou receber. Aí eu me matriculo. Ele, não, beleza. Vem treinar aí, faz duas semanas igual. E quando virar o mês, tu paga. Tá, beleza, tranquilo. Eu fiz todos os treinos que tinha nessas duas semanas. Eu dava aula em duas academias diferentes, várias vezes ao dia. Então, eu não acontentava andar. Eu não estava todo duro, porque eu fazia quatro, cinco treinos por dia. Eu digo, cara, vou aproveitar a chance. Não, não é nem de graça. Porque aquilo que eu visualizei era diferente. Quem conhece um pouquinho mais de capoeira, vira aquela capoeira do mercado modelo, do grupo Pochossi, é mais solta, é mais pernada, é muita uma aumentação rápida. Eu cheguei no outro patamar. Quando eu olhei, eu digo, cara, é diferente. Eu quero aprender esse lado também. Mais técnico, toques diferentes, fundamentos diferentes. Me chamou muita atenção. Eu digo, cara, vou aproveitar o máximo que der. Era um período de férias, já vinha no Brasil, não tinha escola. Trabalhava à noite, então eu conseguia, tinha o dia inteiro para treinar. E consegui treinar essas duas semanas e aconteceu uma coisa muito interessante. Estava chegando o dia, eu digo, bom, vou trabalhar, fiz um treino, era uma quinta-feira, fiz um treino, até às cinco da tarde, vou trabalhar. Começava às seis horas. Eu encontrei cinquenta reais no chão, na rua. A mensalidade era quarenta e cinco. Aí eu peguei aqueles cinquenta reais, voltei, paguei a mensalidade, e aí fui trabalhar. E aí, então, que foi a minha entrada dentro do Grupo Muzenza. Isso foi em 2001, e daí eu expandi. Comecei a viajar primeiro no Rio Grande do Sul, depois para o Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro. Depois não parei mais. E qual é, já na Muzenza, qual é uma memória que tu tem, uma coisa que aconteceu que tu ficou... É uma memória que tu tem da Muzenza, seja no passado ou presente, que fica na memória assim, lembra desse momento aí, é marcante para mim. Tem muitas, tem muitas. Mas para mim, acho que a primeira vez que eu fui para Curitiba, foi em 2001, no Open, acho que foi o quinto, ou o quarto Open, não lembro agora de cabeça. E o que aconteceu? Foi quando eu entendi o que o pessoal falava tanto... A gente costuma falar de força e união dentro da Muzenza. Obviamente que não são em todos os lugares. Só que no dia da viagem marcada, para a gente ir para Curitiba, me assaltaram. E eu fiquei sem dinheiro. Eu fiquei sem nada. E aí, então, eu cheguei no meu professor, falei para ele, professor, vamos viajar? Acabei de ser assaltado, saiu de manhã. Eu estava indo encontrar com eles, e acabei de ser assaltado, não vou poder ir. O dinheiro que eu tinha, já era. A minha professora olhou e disse, não, você vai ir. Igual, não é o dinheiro que vai mudar, você vai. Aí eu, todo sem jeito, porque não tinha dinheiro para passagem, não tinha dinheiro para comer, não tinha dinheiro para nada. E naquela época, a gente não era acostumado ainda a utilizar cartão de débito, cartão de crédito, não tinha nem idade para ter essas coisas. Eu tinha 14 anos. Então... me botou dentro do carro, nós fomos de carro, fui, e aí sim que eu pude falar assim, cara, o mundo da capoeira é esse. Porque tudo aquilo que eu só vi até então nas revistas, eu estava vendo pessoalmente. Então, não tanto a organização, mas as pessoas, e ver como a capoeira era jogada naquela época, ainda era uma capoeira muito bruta, a época da violência da capoeira. Isso sempre me atraiu. Então, eu vendo aquilo, era moleque ainda, tinha 14 anos, mas visualizando aquilo, visualizando o respeito que o pessoal tinha pelas hierarquias, todos esses nomes que a gente já ouvia e que ainda escuta hoje, eu vendo pessoalmente, foi o primeiro real, um mind blown, dizendo, esse mundo novo, eu quero fazer parte. Interessante. E aí, como é que surgiu, se eu vir para a Europa, para Portugal, como é que é? Nessas andanças todas, tem os mundiais, 2010 te conheci, foi 2010 que eu te conheci no Mundial, em 2013 teve o Mundial no Rio de Janeiro, e aí eu vim a conhecer mais profundamente a Malta do Sul, todo o pessoal aqui do Sul do Portugal, do Algarve, já conheci o mestre namorado lá do Brasil, nos conhecemos lá, e só quando eu vi a galera, porra, foi um momento de interação muito bom, né? E teve um momento que um dos integrantes aqui, que não era a Malta do Sul, mas era o Laranjinha, foi o mestre Laranjinha, eles iam fazer um passeio no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, o Laranjinha foi um registro turista, chapéuzinho de cata-ovo, bronzeador na bochecha, aí eu olhei assim, estava com o mestre burguês do lado, Mestre, eles vão para o centro do Rio, eu posso ir junto com eles, porque vai dar ruim? A Mestre falou, vai. E no meio de tudo isso aí, tinha uma pessoa, que era a Chiclete, a Chiclete veio a se tornar minha esposa, e nos conhecemos ali, no Mundial, acabamos de ficar junto, deu certo, mesmo com a distância. Isso foi em 2013, né? Isso foi em 2013. E tu veio quando? Eu vim no final de 2014. Ah, tá. Um ano. É, deu dois anos que foi, nós nos conhecemos em janeiro, e eu vim em dezembro de 2014. Na verdade, em abril, maio de 2014, eu vim para o Europeu, para conhecer aqui, porque eu não conhecia a Europa, né? E a gente, na nossa conversa de namoro, a gente falava, olha, se a gente vai em frente, ou tu vem para o Brasil, eu vou para Portugal. Não vai dar certo, assim, já tem dois anos se enrolando, e aí, vai ou não vai. E tu estava trabalhando, como é que estava, como é que estava, como é que estava, como é que estava a tua vida, nesse momento, né? De, lá no sul. Caxias, isso. Tudo em Caxias, no sul. Eu dou aula desde 2002, né? Eu comecei, em 2002, meio que estagiando, com o meu professor, para acompanhar, vai ele, fazer aquela coisa, que é um procedimento todo. Tradicional, tradicional. Quem é capô, ele sabe como é que funciona. Vai nos projetos, vai na escola, assume uma aula aqui, assume uma aula lá. Em 2004, eu me tornei graduado, e comecei a dar aula com o meu nome. Essa dava aula com o nome dele, normal. Em 2004, comecei a dar aula, e meu trabalho foi crescendo. Graças a Deus, deu certo. Tinha um trabalho infantil, principalmente, muito grande. Estava dentro de três escolas, três instituições, mais duas academias, era bem conhecido, estava estável, estava muito bem. Tanto quando eu vim embora, ficou um pessoal dando aula no meu lugar lá. E como é que ficou? E como é que ficou? Deu certo? Passou para alguém? Eu passei para o pessoal, os trabalhos infantis com o tempo foram diminuindo. É aquela coisa, quando um professor sai do trabalho, sempre é difícil de manter. A troca, o jeito de ser, a personalidade, mesmo a aula. E acabaram por vir, em uns dois, três anos, os trabalhos acabaram dentro de escola, acabaram por acabar. Entretanto, o Sancho, hoje, o contrário mais Sancho, permanece o trabalho lá, dando aula, está bem. Sancho foi um dos meus grandes amigos, que não foi da Muzensa, ele entrou na Muzensa em 2013, nós temos uma irmandade muito forte, partilhamos uma história muito forte para a Muzensa, então, história de roda, pancadaria, viagem, aquela coisa toda. e ele ficou lá, hoje é ele que assume todos os trabalhos lá em Caxias. E aí, como é que foi a tua chegada aqui em Portugal, né? Choque de realidade, cultura, capoeira, tudo essa aí. Eu vim com uma mentalidade muito simples, quando eu cheguei, né? Eu digo, cara, eu vou estourar, eu vou trabalhar, vou fazer, vou acontecer, vou dar aula, que querendo ou não, quando a gente vem do Brasil para cá, a gente vem numa realidade diferente. A nossa realidade lá é o quê? Nós respiramos capoeira 24 horas por dia todos os dias. Qualquer lugar que você vá, você vai embora. Aqui já não é tanto assim. Não é que não se encontre capoeira, se encontra capoeira. Mas o perfil das pessoas, o perfil dos profissionais é diferente. Então, eu cheguei numa vibe muito acelerada daquilo que era. E estou chegando num ambiente estranho, não sei como é que funciona, não sei por onde ir, não sei os caminhos. Então, primeiro eu tomei um choque nesse sentido. A Chiclete sempre me apoiando, me dando backup. Mas você foi para Lisboa, né? Fomos para Lisboa. A capital de Portugal, o centro. Nós víamos para o Algarve, só que a Chiclete recebeu uma proposta para trabalhar em Lisboa. Então, realmente, começar no Algarve, começar no Lisboa é começar e recomeçar. Então, fomos para Lisboa. E lá eu comecei. em Lisboa, uma pessoa muito importante foi o Mestre Nagu, hoje do Capoeira por Energia. Ele foi a primeira pessoa que me abriu portas em relação a aulas, né? Me arrumou um grupinho para me trabalhar, para me entender como é que funciona, umas escolas através das AECs, que foi aquilo que me inseriu no contexto de como procurar trabalho em Portugal. depois disso, comecei a dar aulas em outros locais, comecei um trabalho ali bem interessante, cheguei a fazer o primeiro evento lá em Lisboa, em 2016 fiz o evento. Depois, a Chiclete ganhou. E nós decidimos, a Chiclete é do Algarve, você sabe, nós decidimos que a qualidade de vida e tudo mais era muito melhor aqui no Algarve do que em Lisboa. Decidimos nos mudar. e lá em Lisboa tu só trabalhou com capoeira ou tu fez... Trabalhei com capoeira. Passei um breve período trabalhando em academias, em ginásio, né? Sou bacharel, sou licenciado em educação física, fiz o mestrado inteiro, não... só não entreguei a tese, mas fiz. Não, bom, parabéns. Vamos tratar disso aí tudo. E trabalhei um breve período, uns seis meses, seis meses, acho que deu um ano até dentro de academia lá. Mas a... a realidade do profissional de educação física em Portugal e do Brasil é muito diferente. Como assim? Financeiramente. Financeiramente falando. Aqui você tem... Sou licenciado, sou bacharel. O mercado, ele é aberto para quem tem só a célula de treinador. É um curso, não inferior, mas é um curso que demora um ano, um ano e meio. Eu fiz oito anos de faculdade. Quando eu vou para o mercado profissional, para mim, receber a mesma coisa numa pessoa que estudou nem 25% que eu estudei, às vezes com conhecimento defasado, tem que ter um pouquinho de valorização. Se eu não me valorizo, as pessoas também não vão valorizar. Então, eu comecei a cair cada vez mais só para a capoeira. E a verdade é, eu sempre trabalhei... A capoeira sempre foi a minha base, mesmo no Brasil, de turma. Então, no Brasil, eu já trabalhava só com capoeira muitos anos. Então, eu já sabia o caminho. Eu já sabia caminhar nesse caminho. Só que, quando a gente voltou para o Algarve, eu voltei com uma ideia diferente, que eu não ia dar aulas à noite. Eu ia dar aulas apenas ao dia. e assim eu fiz. Por quê? A gente vê no mundo da capoeira, quando um professor tem um filho, uma filha, impacta um pouco as aulas e a relação familiar. E eu preferi, preferi e prefiro dar vazão à minha família do que às aulas. Então, eu conversei com a Chiclete, nós concordamos em que eu ia dar aula em escolas, ia dar aula durante o dia e não ia dar aula à noite, pelo menos até o Gabriel fazer cinco anos de idade. Que eu queria estar com ele junto. E combinamos que o meu filho não ia fazer aula comigo, ia fazer aula com outro professor. Que era para ele ter essa divisão certa, quem é o pai dele e quem é o professor. Interessante. E tanto que hoje, se você perguntar para o Gabriel, quem é teu professor? Ele vai falar, que é o Pena. Gabriel treinou com o Contraimense Pena desde os dois anos de idade, até os cinco anos quando o Pena foi para a Suíça. Então, e aí vem o fato, como é que eu acabei assumindo o Albufeira. É um fato interessante, né? Tu mandou aqui, né? Como é que... No meio de tudo isso aí, contra o Mestre Pena, ele resolveu ir para a Suíça. Resolveu mudar de vida. Abraço aí, Pena. Até a próxima. Aí tio Pena, se prepara. Até a próxima aí na entrevista aí. E ele me ofereceu o desafio, né? Pé, tô indo, quer dar continuidade do trabalho em Albufeira. E a verdade é que eu não podia deixar o trabalho que ele fez durante todos esses anos largado, por assim dizer. Entendeu? Claro, ia ter outras pessoas, todas capacitadas, não é essa a questão, mas ele estava falando comigo, eu não podia deixar ele para trás, não podia deixar ele na mão. Ele me deu todo o apoio, o tempo inteiro que eu cheguei em Portugal, eu falei, não, beleza, conversei com a Chiclete, podemos assumir. Assumi! Nos últimos dois anos, estamos aí à frente do trabalho, acredito que está bem. Não vai, né? E, vocês conhecem, a galera que segue aqui o canal sabe que eu sou de Albufeira, né? É uma história do Mestre Namorado, Mestre Canhão, o Pena pôs assumir o trabalho, é um trabalho, fez e vende com mais de mil pessoas, duas, três mil pessoas, um evento grande aqui, eu acho uma responsabilidade muito grande e uma confiança do Pena passar por o pé do vento, aí eu fico muito feliz, claro, né? Sempre tenho vindo aqui. Qual foi o desafio de tanto de Capoeira, tanto é como os outros integrantes do grupo, quando não é fácil, né? Estar aqui, chegar, assumir um trabalho grande dessa dimensão, como é que tem sido esses últimos dois anos de forma assim? Esses dois anos, eu uso muito a seguinte palavra, ressignificar. Eu acho que foi um trabalho de ressignificação, tanto para mim, quanto para os integrantes, para os alunos, né? Por quê? Porque, como a gente conversou, sempre que tem uma troca de professor, tem uma quebra de energia ali muito grande, é um vínculo que se quebra. Para a gente conseguir forjar esse novo vínculo, tem que ser de uma maneira diferente, né? Então, o que foi que eu decidi fazer? Olha, vamos trabalhar a Capoeira da melhor maneira possível que eu consiga, seja do lado comercial, seja do lado técnico, seja do lado, todos os lados que eu consiga. E aquilo que eu não consigo, eu vou buscar atrás, vou buscar de fora, né? E, então, a gente vem trabalhando nesse sentido, de ressignificar, ressignificar o quê? Cara, nós temos as aulas hoje, para quê? Nós queremos ter aula para todos. Crianças, idosos, novinhos, velhinhos, diversos horários. Para o ano, a gente vai conseguir mais horários, se tudo der certo, e vamos conseguir ampliar e fazer toda essa vazão, né? Eu acho que, nos últimos anos, uns 10 anos, a Capoeira tem ficado muito infantil e juvenil. E são poucos lugares que conseguem dar vazão ao público adulto, principalmente público adulto iniciante. Você vai ser um exemplo que você vai lá em Londres, parabéns, me admiro muito por causa disso. E eu quero fazer isso aqui também. Nós conseguimos fazer isso com o público infantil, com o público juvenil. hoje nós temos um bom número de alunos, até quase me surpreende, porque a gente imaginava que ia conseguir muito mais aluno infantil do que juvenil. Nós temos quase o dobro do número juvenil do que os infantis pequenininhos. Isso é uma coisa muito difícil de conseguir nessa época. então o novo foco vai ser os adultos e fazer a permanência, fazer com que essa criançada que está treinando consiga prosseguir, passar pelo tempo de faculdade e se manter na Capoeira. Beleza, então o que que tu acha, né, assim, importante de... o que tu acha, assim, é importante passar pro aluno? Seja nessa, vamos falar assim, na fase, seja tanto na fase iniciante, criança, juvenil e adulto. Vamos manter esses três polos. O que que tu acha, assim, pô, isso é importante? Eu sei que tem um lembra que se treina, né? Então, né, que se treina, eu fui treinar lá, já postei um vídeo em PCH aí. pra quem vai lá, um treino pegado, não fala que eu gosto, né, fica suspeito. Então, já vi, mas eu já tive, assim, uma experiência, assim, eu te sigo, né, também. Então, tem um... Mas qual é o teu foco, assim, nessas vertentes, nesses polos, assim, criança, juvenil e adulto? Primeira coisa... E para o europeu também, né? Não sei se tem alguma coisa, se tem alguma diferença pra ti. Dentro de aluno, aluno, eu não vejo... é que é diferente. O que que é diferente? Você tem o aluno, você tem o discípulo e você tem o cliente, né? Todos os... Todos aqueles que chegam pra treinar, no primeiro momento, são clientes. Então, na verdade, você vai dar aquele geralzão pra todos. Qual que é o geralzão? Valores, seja respeito, seja liderança, seja responsabilidade, né? Você vai dar o treinamento físico, que é o quê? Realmente, treinar as valências físicas. Coordenação, força, resistência. E vai utilizar o quê? A capoeira é a ferramenta que nós utilizamos pra chegar nesse objetivo. Então, qualquer um que chegar pra treinar, vai encontrar valores, vai encontrar as valências físicas, vai encontrar a musicalidade. O que que vai mudar? Passar o tempo, quando a pessoa vira um discípulo. não é todo aluno que vai seguir a capoeira como a gente segue, né? Nesse momento, a gente vai ter que ter um diferencial, vai ter que ter um momento separado, vai ter que ter um treino diferente, né? Mas, quando a criança começa, primeiro, valores, respeito, responsabilidade, liderança, toda essa coisinha que vai trabalhar com a educação. Não é nossa função educar as crianças, não. Essa é a função dos pais. nós ajudamos, né? Só que nós ajudamos com a capoeira com ferramenta. Vai trabalhar o movimento, vai trabalhar o equilíbrio, vai trabalhar a coordenação, vai trabalhar estar em grupo, a cooperação com os colegas, né? E isso vai seguindo todas as fases. Isso é normal. Agora, um treino infantil, os pequeninhos. Os pequeninhos é muito focado em movimento, né? Movimento, 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 lateralidade, coordenação motora grossa, coordenação motora fina, trabalhar esse sentido de grupo é muito difícil porque são crianças pequenas ainda, muito egoísta, né? Eu, 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 o centro do mundo sou eu. E devagarinho a gente vai conseguindo mostrar que existe o outro e que a capoeira se joga com o outro. A capoeira não é sozinha, né? Então, tirando da parte física, o maior desafio dos pequeninhos é esse, é mostrar que a capoeira é em conjunto. quando chega na parte dos juvenis, a gente tem a fase técnica, é onde eu começo uma cobrança técnica maior. Já tem que saber fazer um movimento bonitinho, já tem que ter uma responsabilidade maior, seja com uniforme, seja com equipamento, seja com aquilo que vai querer fazer dentro da capoeira, né? E os adultos, aí já vem a parte do cliente. Olha, o que que você procura dentro da capoeira? Eu tô vindo treinar por lazer, não precisa desestressar. Beleza, vamos manter a aula dentro do lazer. Olha, você tá vindo treinar por lazer, porque cara, sempre gostei de capoeira, sempre adoro, eu quero ser bom de capoeira. Você quer ser bom de capoeira? A gente vai por esse caminho. Acho que, apesar de ser, de ser, sempre aulas em grupo, tem que ter sempre um espaço pra poder individualizar o treino, né? Em cima de cada, em cima de cada aluno, cada cliente, a galera de cima. Não sei se me fiz entender. Não, é cara, é muito bom, gostei bastante aí. Então, tu é uma pessoa que trabalha muito de um jeito muito profissional, que faz clipes pra ir vendo, paga alguém pra filmar profissionalmente, e tudo mais isso, redes sociais também, trabalha com redes sociais, organização de eventos, de aulas, de coisas para os pais que eu vejo, coisas que eu tenho assim, que eu vejo quando estou aqui, né? Qual é que tu acha que falta no mundo da capoeira para mais pessoas serem bem-sucedidas, né? A Chiclete, uma pessoa que me ajudou bastante na escritura, no livro, na correção, na organização, também, então, mas tu sabe, por isso que eu estou falando que são pessoas, que eu quero ajudar mais pessoas a viver de capoeira, eu acredito que quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Isso de jogo, né? Isso de jogo. Se está todo mundo lá embaixo, é melhor não, se todo mundo subir, eu vou ter que subir também, junto. No livro só evolui. Só evolui. Então, para mim, eu gosto que todo mundo na minha volta suba, né? Então, o que tu acha que está faltando no mundo da capoeira, nos capoeiristas em geral, nos grupos, responsabilidade também nos grupos, a gente não pode falar só do capoeirista, o que está faltando nos grupos, de ensino, o que é o que é o que é? Vamos lá, vamos por partes. Primeiro, o que eu acho? Falta querer. A grande maioria das pessoas que a gente conhece, que a gente convive, no mundo da capoeira, isso, os professores, nós temos que entender o seguinte, existem professores, existem profissionais, existe quem dá aula de capoeira, existe quem trabalha com capoeira, são dois campos distintos. Claro. Primeira coisa é isso, a gente tem que saber dividir, olha, eu trabalho com capoeira, foi aquilo que a gente disse antes, eu trabalho com capoeira. Existe uma série de coisas que estão atrás, ao redor de mim, que eu não domino, eu preciso de alguém que domine para me ajudar. Então, eu preciso querer, querer essa ajuda, querer buscar essa informação. Hoje em dia, a informação está aí para todos. Quem quiser a informação, tem o teu livro, vai ser o que te, que dá, dá um checklist ali, é só seguir. Agora, existem outras informações, se você pode ir buscar essas informações, então, falta querer, todo mundo, todo mundo não, tem muita gente que reclama, mas a capoeira não é valorizada, cara, capoeira aqui, em Albufeira, é valorizada, seja pelo trabalho que o Mestre Pena fez, que o Mestre Namorado fez, que eu venho fazendo agora, mas é valorizada, entendeu? seja pelo público, seja pela autarquia, seja por quem for. Hoje nós temos a valorização, mas nós fizemos por onde? No fundo, não estava no céu. Então, tem que querer e tem que buscar. O segundo ponto, é, buscar aonde? Na minha visão, é trabalho, deveria ser trabalho, das instituições de ensino. Dos grupos? Dos grupos. Fornecer essa base. O que acontece, que eu vejo hoje, mesmo dentro do grupo Uzenza, nós temos, uma carga, muito grande, de técnica, 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 mesmo quando nós somos mais velhados. E por vezes, falta essa formação mais profissional. E passado o tempo, a gente deixa de ser cada vez mais jogador de capoeira, para ser mais, realmente profissional de capoeira. Como colocar? Em vez de jogar capoeira, nós passamos a capoeira. E às vezes falta isso. Cara, hoje em dia, tudo é digital. Você precisa saber mexer no Instagram, precisa saber mexer no YouTube, precisa ter uma série de ferramentas que você vai conseguir. Antigamente, nós íamos para a rua distribuir panfleto. Hoje em dia já não existe isso. Hoje em dia você paga publicidade, seja em rede social, seja no Google. Ter um site, você precisa ter um site para trabalhar. as pessoas precisam de... Vou procurar capoeira. Hoje em dia as pessoas procuram capoeira na internet. E tem que ter um site, tem que ter um site acessível, com informações claras. Eu acho que para o profissional de capoeira, existe um caminho a ser percorrido ainda, bem grande. E eu acho que sim, a responsabilidade maior deveria ser dos grupos, para realmente passar isso. A gente vive numa época, e vamos ser bem claros, 20 anos atrás, os grupos tinham uma força muito grande, porque as informações estavam presentes de 3, 4 grupos. E desses 3, 4 grupos, todos os outros seguiam. Hoje em dia a informação está liberada. Todos têm a mesma informação. Quem vai se destacar? Quem conseguir fazer com que o profissional leve o seu nome adiante. É, eu acho que eu marcou um ponto aí muito importante, né? Que é o grupo, ou numa coisa mais micro, será o professor de capoeira, né? O professor de capoeira vai dar aula. E o que a gente faz? Vem me ajudar, nós. Aí a gente fala de, ó, tem que saber trabalhar com dinheiro. Às vezes o professor não passa, mas também não sabe, né? Nem vou... Temos muitos exemplos. Exatamente. A gente fala para o nosso aluno de tocar birimbau, cantar, dar pernada, como é que entra na roda, como é que sai da roda. Tudo isso que a gente, todo mundo, nós todos sabemos, né? Todo professor passa, né? Professor, professora, mestre, mestre, tá? A gente esquece de falar para o aluno, de trabalhar com dinheiro, escutar o aluno, publicidade, site, organização de vento, cliente, aluno, falar com o pai, falar com a mãe, mandar uma mensagem. Parabéns. Parabéns. Como eu falo no meu livro, né? Um muito obrigado, muito obrigado e por favor. Já faz muita coisa. Muitas vezes o professor, nós, né? Estou falando de mim, né? A gente não passa para o aluno que não vai dando aula, né? A gente aprende daquele sistema que falou lá atrás. Ah, me segue aqui e tal, e vai vendo como eu vou fazendo, mas a gente não vê o backstage, né? Ali. E acaba que o aluno, às vezes, nem sabe que esse mundo existe. Se a pessoa não for um pouquinho mais mente aberta, que a informação está em todo lado. Você acha que hoje em dia, de ir, se a pessoa não tiver uma... a gente já vem de casa, o cara já vem de casa, que tem uma estrutura familiar que já ajuda a trabalhar com dinheiro, a estudar e tudo mais. A gente chega na capoeira e o capoeista perde para outras artes marciais porque não tem essa estrutura que, além da aula de capoeira, tudo que gera um negócio, que é financeiro, geração de marca, financeiro, mesmo dentro a etiqueta profissional, como está na aula, como falar com o pai, como não falar. E por isso que eu te digo, Cianes, o meu lema maior tem sido ressignificar. Eu preciso ressignificar o meu trabalho, buscando cada vez mais esse tipo de informação para que eu possa crescer e que eu possa trazer outras pessoas juntos. porque eu acho que nada mostra ou motiva mais que o exemplo. Claro. Se eu consigo trazer as coisas para cima, se eu consigo colocar, mais pessoas podem vir junto. Que é aquilo que tu disse, se a maleta subindo, aproveita que a maleta subindo e sobe junto. Não fica lá no fundo. Então eu acho isso. A capoeira precisa ressignificar cada vez mais. E eu acho que a gente está há muitos anos atrasado. É, acho que a minha mensagem, coisa que eu gosto muito de ti, ao invés de tu faz isso, a gente tem que passar para os nossos alunos. A gente não pode esperar pelo grupo, seja qual grupo que o futuro tiver, a gente está em um grupo que dá uma base, não vou dizer que podia ser mais, devia ser mais, sempre pode ser mais, mas nós como profissionais, a gente tem que passar para o nosso aluno essa parte, essa parte de gerir o negócio de capoeira, o mundo da capoeira, e não só a parte da aula, a parte da gira, como a gente pode chamar assim, né? Que é muito importante, talvez muito importante assim. E que que, quais os teus planos aí, né? Quais os teus planos aí de Albufeira, Algarve aqui, Portugal, Sul de Portugal, quem quiser vir aqui, vem, vem, que é massa. Mas é que se treina. É que se treina. É massa, é um paraíso, que tu segue os meus vídeos lá, vê que eu estou sempre postando, são de onde é que eu venho, é de onde é que eu nasci, né? Então é um paraíso, é praia, espetáculo aqui, capoeira, tem um monte de capoeira aqui, não só no Zenza, como em outros grupos, tem aqui no Algarve, então é uma coisa massa. Quais os teus planos aí, tanto de vida para capoeira? Só deixa eu falar uma coisinha para a gente não confundir. A gente não está falando aqui, que a responsabilidade é dos grupos, pelo profissional se destacar. A responsabilidade sempre vai ser do profissional. Ah, com certeza, né? É, então tem que saber dividir. Às vezes a pessoa, ah, o cara está falando isso. Não, a responsabilidade sempre vai ser do profissional. Agora, o grupo tem que dar esse background, o grupo tem que fornecer ferramentas para que o profissional possa crescer, para que o grupo possa crescer junto. Eu, né? Às vezes a gente fala, só confunde, só para não confundir. Não, não, então, vamos, já que tu falou nesse ponto aí, vamos estender esse ponto, que é um ponto muito interessante. É assim, Às vezes não existe um caminho para uma, por exemplo, não existe um caminho, não existe um caminho para a gente chegar lá. Seja, nessa crise, a gente está falando de dando aula de capoeira, paro todo o negócio. Às vezes não tem um caminho, né? E tem certas pessoas que conseguem abrir esse caminho. Quando não houver nada, as pessoas chegam lá, né? Que é o nosso caso, é o caso das outras pessoas lá, que a gente não teve, eu não tive uma base, eu fui atrás, né? Não sei como é que é o teu caso, mas quando a gente chega lá, eu acredito que a gente tem que fazer um, tem que fazer um caminho para as outras pessoas chegarem também. A gente não pode esperar que as outras pessoas cheguem por, por, por sorte, né? Por sorte, por querer, né? Quando a gente chega, a gente tem que abrir um caminho, né? Então, ou seja, quando um grupo de capoeira chegou num patamar, a gente tem que dar uma estrutura, essa palavra que eu estava procura, né? A gente tem que dar uma estrutura, para as pessoas que vêm atrás, né? Para mim, eu acho que a razão que a gente tem um mestre, um professor, né? Mais uma vez, é para a gente fazer o caminho mais... Preciso, preciso ali, mais reto, né? Não vale a pena o nosso aluno fazer os mesmos erros que a gente fez. Mas tem um professor que é para a gente dizer, cuidado aí, faz do teu jeito, né? Mas eu acho que é assim, eu fui por aqui, eu fui para lá. Então, eu acho que o grupo, quando a gente pega aí... Pensei que eu escrevi o meu livro, né? Para as pessoas ao meu redor, não fazer os mesmos erros, né? Eu acho que muitas vezes a gente não passa, não consegue passar, né? Eu, por acaso, passei, cheguei lá, tem muita gente, mas eu quero que as pessoas conheçam. Então, a gente tem que fazer uma estrutura para tudo mais. Eu acredito que a maioria dos grupos são bem-sucedidos. Então, se elas são bem-sucedidos, a gente tem que passar como é que elas chegaram lá. Tem que dar essa estrutura para todos nós. Nós, como professores, temos que dar a estrutura para os nossos alunos. Mas, mesmo que a gente dê se eles não quererem, nada funciona. Nada funciona. E aí vem o tal do ressignificar de novo. Porque a nossa geração, qual que era a visão dos grupos? Em geral. A gente não está falando só de um grupo ou de outro. de geral. A pessoa tem que ser boa de capoeira. Não, exatamente. Hoje em dia, eu acho que nós temos que ser bons de capoeira. Temos que ser bons de capoeira. Mas melhores profissionais. Com certeza. E aí, sim. É isso. Tem que ser função do grupo passar essa base. Essa estrutura. Só para ficar claro, para não ter... Não, não tem. É a nossa opinião. Voltando para os planos. Cara, eu sempre trabalho com janela ampla. Quando a gente assumiu a albufeira, não assumir, pensando em ficar dois, três anos. Nosso objetivo agora, num prazo de cinco, dez anos, é conseguir transformar o Algarve, a albufeira, no centro que já foi de novo, de capoeira. queremos realizar summer camps. Afinal, nós moramos no paraíso. Eu falo isso há anos, né? E precisa... Um acampamentozinho de capoeira de férias, um campo de férias para turista capoeirista. Sem bandeira. Escreva aqui embaixo. Eu sempre esqueço de dizer para comentar. Comenta. Fala com a gente. É tudo aí mais, mas quem eu acho que é fundamental, aqui é um sítio que dá para ter acampamento de férias é acampamento de acampada. Tipo, a galera vem para treinar, pegar praia, fazer surf, fazer safari. Aqui você pode fazer tudo. Aqui... É só quase um ano inteiro. Então, nossos planos eram... Esse verão, a gente até gostaria de ter começado, não conseguimos. Aquela coisa, a gente estava falando agora, a gente tem que fazer tudo com uma base estruturada. A gente não conseguir estruturar a base que deveria ter sido. Vamos conversar sobre isso. Quem quiser, quem está escolhendo aqui, bota aqui o voo para fazer o gato. A gente já vai entrar aqui num business. Vamos fazer isso. Vamos começar essa intenção de Summer Camps. Vamos ampliar horários de aulas, espaços de aulas. Conseguir focar essa capoeira para todos. Hoje a gente tem uma dificuldade e mesmo fazendo através de muita pesquisa, formulário com as pessoas, muitos adultos não vão para a capoeira porque acham que é extremamente difícil. O que eles veem numa roda de uma apresentação? Negos saltando, negos virados num giraia, batendo, derrubando, cantando bem, tocando bem. A pessoa se assusta muitas vezes. Então a gente tem que fazer um trabalho para mostrar que não, a capoeira é acessível para todos. Você com 40 anos de idade não pode querer se comparar a eu que comecei com 8 anos. então tem que ter um trabalho para mostrar isso. Então queremos retransformar o Algarve nesse centro para que uma janela em 2020 até 2030 vamos botar um espaço se não ser o principal núcleo e um dos principais núcleos da Europa seja o Algarve. Eu sei que é meio megalomaníaco, mas a gente é assim. Eu gosto disso. E como é que é a tua gestão financeira? Eu gosto de ser uma pergunta que é para o dinheiro como é que tu gera o teu dinheiro, papel e caneta, tu é uma pessoa organizada, entrou mil, estou falando assim, esse valor só para a coisa, entrou mil, 600 é para as contas, 20 é para a poupança, 10 é para, 10 é 10% é para investir, ou tu daqui na maluca, tu é bem desorganizado. Já fui. Já foi, já foi. O que acontece é que, como eu já trabalhava só com a poeira no Brasil, quando chegou a época de morar sozinho, viver sozinho, trabalhar sozinho, não ter de onde tirar nada, você tem que se organizar. Você tem que aprender na marra ou buscar ferramentas. E foi isso que eu fiz. Então, hoje, eu tenho, o meu salário não é aquilo que eu recebo, eu recebo um valor X, meu salário é X menos tal, não vai lá, fico com 30% que você tem o meu salário. Uma parcela já vai para a reserva, tem uma reserva lá, sempre feita, a gente estava até conversando, é. A reserva fica lá, não quero mexer, é caso de vida ou morte, fome, não, fome a gente põe uma banana, dá um jeito, entendeu? Mas a reserva é para ficar lá. Temos sempre muita visão de empreender e investir, então, uma parcela sempre fica focada para isso. Educação, tem que ter uma verba destinada ali à formação, ou reinvestimento em capoeira também, porque para mim não é diferente. Ah, vou fazer um curso de capoeira, cara, para mim é formação, eu quero, seja, estar gingando, seja se profissional, como a gente falou, não, é formação, né? depois vem família, escola do meu filho, essas coisas todas, mas sim, 30% mais ou menos é o meu salário, uns 20% vai para a reserva, e o resto vai dividindo, para que consiga, tem que fazer o dinheiro render, né? Não dá para brincar muito não, porque, quem não teve nada vai entender, quando você não teve nada na vida, você não quer voltar para esse ponto, conforme a gente vai conquistando as coisas, a gente não quer voltar para trás, precisa lidar com dinheiro, porque o mundo é feito de dinheiro, na verdade é essa, a gente tem que, minimamente aprender, você já está bem, já está melhor que a maioria, não gastando tudo que você ganha, você já está alavancado, agora, se você consegue, olha, guarda um pouquinho, começa a investir, começa a entender como é que funciona, ou vai empreender, mas acho que o principal com o dinheiro é isso, gasta menos, guarda um pouquinho, e investe, nem que seja em educação, mas investe. Então, qual é a tua mensagem aí, para os capoeiristas, né, para a gente acabar, primeiro, onde é que a gente se encontra, nas redes sociais, como é que a gente se encontra aqui, para quem quiser vir para Albufeira, treinar, Algarve, tudo mais aqui, como é que a galera te encontra? Pessoal, quem quiser vir aqui para Algarve, primeiro, nosso Instagram de trabalho, Capoeira Albufeira, vou deixar aqui na descrição, o site, capoeiraalbufeira.com, tudo bem, lá vai ter o meu Instagram também, de vento, é, underline, de vento, underline, você vai ter essa carequinha bonitinha ali, falando com vocês, manda uma mensagem lá, tem todos os meus contatos no site, tem telefone, tem tudo, e-mail, só falar com a gente, tá, venham conhecer a Albufeira, venham treinar, né, e, venham praticar a capoeira, para os capoeiristas, desenvolvam, seja o que for, seja a capoeira, seja uma formação exterior, seja o que for, desenvolvam, não fiquem parados, busquem sempre mais, seja aluno, seja professor, seja mestre, né, se a gente não desenvolver, nós vamos ficar para trás, e é aquilo que eu falei, para trás ninguém quer ficar, pode, muito obrigado aí, e eu tomo junto, irmão, qualquer coisa, galera, eu vou fazer mais, vou fazer mais entrevistas dessas aqui, né, com os meus amigos para começar, e quando for a eventos de capoeira, para, para, com outras pessoas que eu não tenho, assim, muita afinidade, se eu estiver esquecendo algumas perguntas, ou se vocês quiserem saber algumas perguntas aí, que eu esqueço, deixem os vossos comentários aqui, que eu faço essas perguntas, aos próximos convidados, tá, e vou deixar aqui também, a entrevista que eu fiz com o professor Galho, semana passada, e vamos que vamos, tchauzão, até o meu pessoal, é só, e aí tchau, 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 ??? Abertura